Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é meu canal sobre o Santos e agora na quarentena eu tô tentando trazer algumas entrevistas pra vocês, trazendo e tornando o canal um pouquinho mais informativo já que a gente não tem tantas novidades dentro do Santos, acabam tendo muitas coisas sobre política, pagamentos mas o que a gente mais gosta que é bola rolando não tá tendo. Então teve a entrevista com a Thais Picarte, teve a entrevista com o Felipe Camargo tem diversas outras entrevistas, principalmente todas as quintas-feiras no meu podcast com a Anitta Efraim a gente coloca aqui, essa semana a gente vai ter um vídeo bem legal quinta-feira, pra quem gosta aí de esportes que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, o Santos acabou de ser campeão no LOL desculpa se eu tô errando alguma coisa, mas é exatamente porque eu não sei muito sobre isso que a gente vai entrevistar hoje o diretor do esportes do Santos, então até se você agora, a gente vai entrevistar ele daqui umas duas horas, quiser fazer uma pergunta, pode escrever aqui embaixo bom, sobre o tema do vídeo alguns grupos do Santos, um grupo do Santos chamado Santos Antifascista, tô aqui com a internet fez um protesto hoje, né, hoje dia 25 do 5 lá na frente do Paquimbu, sem torcida, sem futebol, bilhões de lucros salvem vidas de clube, CBF, Globo, futebol da morte o que eu acho sobre esse protesto, eu acho que são palavras muito sérias e são temas muito importantes, né, hoje o Flamengo ele voltou a treinar o Landim disse que ele está correto no que ele está fazendo, né, toda a parte da gestão do Flamengo se diz correta na sua postura, hoje ele até se comparou com a gestão do Botafogo e disse, olha onde nós estamos, olha onde eles estão então quem está correto, né, se o Botafogo está onde está, eu não quero estar com o Botafogo porque o Botafogo se disse contra a volta do futebol a gente sabe muito bem que a volta do futebol hoje é insano pro Brasil são mais de mil mortos todos os dias e a gente não pode tratar o futebol como uma coisa a mais disso como uma coisa que está por fora, né o Landim muito se disse sobre o futebol ser entretenimento que deixaria mais as pessoas em casa só que não faz sentido, você vê jogadores, você vê delegações você vê staffs, você vê árbitros, todo mundo se expondo e como que você vai fazer com que as pessoas não se exponham qual é o tipo de influência, qual é o tipo de exemplo que o futebol está dando se ele faz isso eu acho que hoje os protestos fazem sentido, né, eu vou até ler aqui pra vocês é inadmissível qualquer liderança esportiva ou governamental considere a possibilidade da retomada do futebol no atual panorama brasileiro a escalada das mortes por Covid e demais consequências da saturação da saúde pública o caos econômico do povo e a completa turbulência social são razões mais do que suficientes para barrar essa insanidade que estão projetando então concordo muito porém, o que eu discordo tem uma parte que eles dizem que sem a torcida não existe futebol eu acho que assim, eles até falam do futebol alemão provavelmente na semana que vem, na outra já vai voltar o espanhol e o português e estão voltando sem torcida eles vão voltar com aquele background, né, com o BG falso de torcida a Coreia está assim também eu acho que, eu não acho que assim, eles colocam sedentos por lucros congelados os monopólios de futebol formados pela CBF e pela Globo tentam viabilizar um campeonato simbólico sem torcida, numa demagogia nunca vista nos últimos tempos eles são contra o jogo sem torcida eu acho que sem, se a gente for esperar para colocar 30 mil, 40 mil dentro de um estádio a gente não vai ter futebol nos próximos dois anos eu acredito muito que assim, a gente até pode acompanhar a Espanha ou países que já estão com a volta, né, com a volta da com o fim do isolamento social e é nítido, perceber que é por etapas, é devagar ninguém vai colocar 30 mil no estádio então, se eu acho que a volta do futebol não deve ser agora é insano pensar agora não acho que faz sentido os jogadores treinarem mas eu acho que a gente tem que pensar sim em futebol sem torcida eu acho que a CBF, ela poderia fazer algumas outras atitudes por exemplo, agora a gente está vendo o Santos indo contra o Flamengo ou falando que está devendo isso os times estão um contra o outro colocando dívidas, expondo negociações mal feitas porque está todo mundo muito pobre, está todo mundo ferrado eu acho que a CBF, ela não está errada em querer o futebol sem torcida mas ela poderia ter, talvez, lidado de uma forma melhor entre os times por exemplo, falado que serão só pagos 30% dos salários ou por exemplo, os salários têm que ser pagos mas a gente não faz sentido os clubes pagarem direitos de margem porque já que o jogador não está se expondo por que a gente tem que pagar direito de margem? eu acho que poderia ter partido das federações ou da CBF um possível acordo para que não fique cada time lidando de uma forma todos os times têm problemas o Palmeiras vai ter problema porque a Carfisa também, como qualquer empresa, vai ter problema o Flamengo vai ter problema porque ele tem contas milionárias para pagar nós temos problemas porque a gente não tem uma renda e temos compras temos contas temos inúmeras dívidas tem o Lua Pérez tem o Kleber tem aí o Veríssimo que precisa renovar tem a situação do Evandro tem muita situação dentro do Santos então eu acredito que já que não houve essa vontade da CBF e outra nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é feito por vários times isolados não existe uma liga não existe algo que todos se importam com uma coisa não existe algo por um bem maior existe um monte de time que parece que é um passar a perna no outro existe um Santos tomando de 3x0 do Independente e ninguém olhando para o Santos e ficando do lado dele como existe agora um Cruzeiro que pode perder 6 pontos e não existe outros times olhando sabe, o que está acontecendo com o Cruzeiro é muito triste não é engraçado é triste e o medo que a gente tem do Santos famoso aí se a Cruz zerar ele é real porque a gente está enrolado em dívidas e a gente não vê uma luz no fim do túnel então sobre finalizando o vídeo sobre as os protestos eu sou totalmente a favor a parte que é uma insanidade sim a volta do futebol mas a gente tem que pensar que o futebol sem torcida é uma opção para a gente voltar a ver futebol se a gente quer talvez em setembro por aí vai ter que ser torcida não tem como não acho que é um jogo da CBF para lucrar eu acho que o Santos precisa disso todos os times precisam disso o que a gente não pode é colocar 30 mil pessoas dentro de um estádio nesse momento e já que nenhum time se alia já que os times são parece que estão um contra o outro existe uma rivalidade até na parte de gestão a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente deseja para os outros times porque o jogo está sempre virando então é isso esse foi o vídeo de hoje coloca aqui embaixo o que vocês estão achando como você acha que o Santos poderia lidar melhor com a pandemia eu acho que dentro do possível o Santos está lidando em questão de ser contra a volta eu acho que isso é uma posição correta do nosso time pelo menos fico feliz com a posição dessa torcida torcida antifascista e fico feliz também com o posicionamento do Santos de pelo menos não incentivar ou não concordar com essas causas tchau